Cara, eu vou trazer pra vocês aqui sete passos pra um orçamento nota 10 e sem furos em sistemas RF. Primeira coisa que eu vou dizer pra você aqui, ó, visão, vou até escrever aqui, ó, ter uma visão geral. Segundo, conversar com o cliente. Qual que é o terceiro ponto, Zanato? Solicitar orçamento dos equipamentos. A quarta etapa, que eu vou te falar que ela é crucial, meu irmão, crucial. Ó, fluxograma do sistema RF. Quinto passo, montar a sua, vou botar aqui, tá? PQM. E qual que é o sexto passo? Solicitar orçamento das infraestruturas. E eu vou te falar o último passo, só que não. Eu vou entregar um passo a mais pra vocês. Custo de sua mão de obra. Qual é o oitavo passo, Zanata? Ó, vou botar aqui, ó, apresentação do orçamento. Proposta matadora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.